Olá, nobres amigos, iluminantes, seguidores e inscritos do canal Gilson Eletricista. Eu vou dar aqui duas dicas, é duas em uma, para a questão de chuveiros elétricos ou chuveiros com esquentamento por aquecedores a gás e também problemas de choque ou fugas. Eu tenho aqui essa hidra, ducha eletrônica ND blindada, a resistência é blindada, você não troca resistência, ela vai durar 10, 12, 15 anos, quando ela arrebentar você vai jogar fora e comprar um novo chuveiro. Esse chuveiro aqui custa R$ 280,00, na Amoedo, só eu vi lá, não vi em mais lugar nenhum, nem na Construir Canha, mas não tem. Tem a si mesmo um modelo sem ser com resistência blindada ou resistor, é mais barato, é uns R$ 130,00. Ele tem controle eletrônico de temperatura, você regula a seu gosto, tá? Então mesmo que a água seja pouca, você tenha uma pouca vazão de água, a água não vai ferver porque você vai aqui e vai controlar, ok? Ele é preso na parede com esse adaptador aqui, ó. Ele já vem com o redutor de pressão, se a água lá onde for ser instalado for muito fraca, você tem que tirar esse redutor. Isso é rosqueado na parede e ele fica nesta posição, você vem com o chuveiro de lado, gira e trava, tá certo? Muito prático. Vamos ver aqui como é que é esse chuveiro. Ele é compacto, ok? Já instalei um desses e gostei muito, tá certo? Esse cabo aqui, o fabricante manda um 20 centímetros de cabo, deveria ser 50 centímetros de cabo, mas tudo bem. Caso ele na parede, geralmente alcança aqui, se não alcançar, vai ter que fazer um prolongamento. Vamos abrir ele aqui e vamos ver como que é ele por dentro. Bora gente, vamos se inscrever. Ativa o sininho. Você gira e puxa. Então, essa aqui é a resistência dele. A tal resistência blindada. A resistência está aqui dentro desse tubo. Eu não sei se esse tubo é de cobre, é de aço, tá? E acho que tem até areia aqui dentro. Então, a resistência não entra em contato físico com esse tubo. E a água que entra em contato com essa blindagem, ela não vai destruir o contato dele, porque é um contato bruto e não vai entrar em contato com a resistência. Não entrando em contato com a água com a resistência, onde passa corrente elétrica, não há fuga elétrica, tá certo? Então, nesse caso aqui, o DR, ele é uma proteção, assim, muito futura, caso essa blindagem venha a apresentar furo e a água passe a entrar em contato com a resistência. Nos chuveiros, onde não tem aterramento e não tem DR, se a qualidade da água for boa, também não haverá fuga nos tradicionais, tá? Esse mesmo modelo aqui, você tem a versão sem ser com resistência blindada. É uma resistência normal que você encaixa ou desencaixa. Custa uns 130 reais, mas achei esse aqui muito legal, hein? Muito legal. Esse é em 127 volts, tem em 220 volts. Agora, quanto à qualidade da água, eu tenho aqui um filtro da 3M. Tenho aqui um filtro da 3M, que tira cloro, sedimentos, ferrugem. É uma água que, após passar por aqui, você pode beber. Então, se você quiser tomar um banho e já fazer um chá, você já faz tudo lá no banheiro mesmo. Ele vem com esse adaptador para colocar na parede. E aqui, seria rosqueado, no caso, a haste de um chuveiro normal, ou essa peça que acompanha o hidra, ND blindado. Todos os hidras vêm com essa conexão. Tem que passar, claro, fita teflon aqui, teflon aqui, teflon aqui. Aqui não, aqui é encaixar e girar. Ele encaixa ali e gira. Essa peça fica na posição vertical. Você vem com ele na posição horizontal e encaixa e gira. Ok? Esse aqui você não precisa mexer. Eu tirei só para mostrar como é o resistor blindado. Parece até uma mola de carro, suspensão de carro, né? Amortecedor de carro, né? Então, é isso. Vou ter que tirar o redutor de pressão, porque esse filtro já vai causar uma redução de pressão. Eu vou aqui experimentar. Se a queda de pressão da água for muito grande, Então, eu tiro esse e coloco esse aqui direto na parede. Mas aqui a água não é andar alto, então a pressão é grande. Tanto que o hidrafite que eu tenho lá, instalado no banheiro, ele tem o redutor de pressão. Eu acho que vai dar certo. Então, isso aqui, como esse filtro é transparente, eu vejo o estado do refil. Como que está o refil? Como que está o elemento filtrante? Se já tem muita ferrugem, muitas impurezas, eu não preciso tirar o chuveiro da parede. Eu desrosqueio essa parte de baixo, encaixo o refil e rosqueio. Isso eu pretendo fazer uma vez por ano, que é onde eu troco todos os filtros aqui de casa. O filtro. Isso aqui é um pré-filtro do filtro de água. Eu uso também na máquina de lavar roupa, para que lave a roupa sem cloro e sem ferrugem. Isso aqui, a ideia é tomar um banho com uma água bem filtrada, sem cloro e sem impurezas. A função de tirar o cloro não seria até nem para beber. Seria para o cloro no cabelo. As mulheres sabem muito bem que o cloro no cabelo acaba com o cabelo e até mesmo com a pele. Mas também existe esse refil sem carvão ativado. Então, seria só o elemento filtrante. É mais barato. Não vai tirar o cobre, mas vai reter o cloro. Não vai tirar o cloro, mas vai reter todas as impurezas, sedimentos, ferrugem. Tudo que vem da rua, né? Ou melhor, da caixa d'água lá do teto, né? Que a água que vem do tratamento do guandu, ela já tem bastante cloro. Entra no prédio, na cisterna inferior, as bombas jogam ela lá para cima por pressão e ela cai por gravidade nas torneiras de todas as partes de água de uma residência ou de um apartamento. Então, quanto mais alta a caixa d'água em relação ao seu apartamento, por exemplo, você mora no quinto, quarto, terceiro andar, a pressão da água é alta. Tanto que você tem que usar um redutor, senão vai te estourar o diafragma aqui de um chuveiro elétrico. Tá certo? Agora, com um aquecedor a gás, esse filtro é muito interessante. Por quê? Mesmo que ele promova uma significativa queda de pressão, o acendimento, o aquecimento da água, vem lá do aquecedor com chama, fogo, batendo nos tubos de cobre, né? Então, para mim, é bem mais tranquilo, né? E o tubo de chuveiro com aquecedor, ele é curvado para baixo, mais ou menos assim, ó. Ele é curvado para baixo. Esse aqui, ele é um pouco curvado para frente. Então, se você tem um chuveiro elétrico normal, que ele fica a 30 ou 40 centímetros das torneiras, e você tem que tomar banho no cantinho do box ou da banheira, com esse modelo aqui, você vai poder tomar um banho mais afastado da parede, tá? Controle vai vir aqui. Vamos montar isso aqui de novo. Então, isso aqui na parede fica assim. Essa parte aqui, rosqueada na parede, e ele jogando o jato mais para fora. Então, essa engenharia vai ficar mais ou menos assim, ó. Ok? Vamos testar isso mais tarde. Aqui, eu já vi que eu vou precisar de um prolongador, porque essa borda aqui, se eu rosquear ela totalmente, o chuveiro não vai encaixar, porque eu tenho que ter uma folga de alguns milímetros entre essa parte, ou a parede, e essa peça, tá? Eu também poderia deixar essa peça mais para frente, tá certo? Mas eu vou preferir botar um pequeno prolongador de meia para meia, e essa peça rosqueada. Então, isso aqui vai um pouco mais para frente. Eu acho que eu tenho isso aí em latão. Vamos ver. Hoje é dia 25 de dezembro de 2021. Estou aqui tranquilo, e vou fazer essa manobra que eu já vinha há tempos querendo fazer. Isso aqui já estava comprado há muito tempo. Mas eu estava sem tempos, né? Aterramento. Aqui não tem, ninguém tem aterramento aqui dentro dos apartamentos, então vai ser ligado neutro e fase. Isso aqui vai ficar isolado, não vai ser interligado ao neutro. Ok? Então, vamos ver mais tarde como vai ficar isso aí. Esse aqui é o Hydra Fit eletrônica, com controle eletrônico de temperatura. Tá certo? Aqui não é usado o chuveirinho, então foi fechado. O engate é o mesmo, ele fica para fora da parede. Vamos dizer, vamos dizer, 20, 40. Tá certo? Então, aquele outro com o filtro mais o chuveiro vai ficar mais ou menos como esse. A resistência desse Hydra, eu só troquei uma vez. Ela entra em contato com a água porque ela não é blindada. Mas ele já está bastante entupido aqui no espalhador e está saindo pouco, pouca água. Olha, tem muitos que não estão saindo. Então, eu vou fazer essa troca experimental e vamos ver como vai ficar. Outra dica que eu quero dar para quem tem chuveiro com controle eletrônico é a seguinte. Você primeiro abre a água, os contatos vão se fechar, tá certo? Aí você começa a aumentar a temperatura. Ok? A sua temperatura, beleza, toma o seu banho. Acabou o banho, você antes de fechar a água, você interrompe o fornecimento de corrente elétrica do TRIAC. Então, quando você fechar a água, os contatos que estão fechados vão se abrir. Então, ele não vai gerar um arco elétrico, tá certo? Então, você vai prolongar esses contatos internos aqui do chuveiro eternamente, tá certo? Você não vai ter geração de arco elétrico que vai queimando os contatos. Mas vamos ver como vai ficar essa engenharia aí. Muito bem, retirei o antigo chuveiro hidrafite eletrônica, que já estava bem entupida por mais de 10 anos de uso. Coloquei um prolongador de metal e rosqueei o filtro 3M. Abri a água para sair o excesso de carvão, porque esse filtro tem carvão ativado para tirar o cloro. Muito bem, aqui vai ser rosqueado o chuveiro, tá? Ou o braço do chuveiro. Mas como esse chuveiro, ele vai encostar aqui, essa parte vai atrapalhar. Então, eu vou botar um prolongador de meia. Coloquei o prolongador de meia curto. Isso tem curto, médio e longo. Esse aqui é o médio, tem maior do que esse. Então, eu trouxe a rosca fêmea mais para fora, de modo que eu possa encaixar o encaixe do chuveiro. E ele vai ficar aqui, para fora, ok? Tem que tirar o redutor de pressão, porque no caso, o filtro vai fazer o papel do redutor de pressão. Tá certo? Caso não fosse usado o filtro, teria que deixar esse redutor de pressão. Ok? Vamos passar teflon aqui. Encaixei a peça que vai encaixar no chuveiro. Ele encaixa e gira. Agora, nesse modelo aqui, nessa ducha blindada, ela deverá ficar para cima, de modo que quando eu virar, a peça vai ficar para cima e o chuveiro vai ficar na horizontal. Se fosse o anterior, a hidrafite eletrônico, ela ficaria, essa peça, na horizontal. Então, depende do modelo, a posição vertical ou horizontal. Controle de temperatura fechado. Vamos abrir a água. Aqui seria ligado a temperatura a gosto. Antes de terminar o banho, derrope a corrente elétrica e depois fecha a água. Vamos testar a engenharia. Aquecimento está desligado. Vamos abrir a água. A pressão aqui é fraca, hein? Agora, vamos aumentar o aquecimento. Ela é super deliciosa. A pressão da água está pouca para levantar o diafragma. Infelizmente, eu vou ter que tirar o filtro. Deixa eu ver se eu liguei o disjuntor. Vamos ver. Pode ser isso também, né? Eu acho que eu não liguei o disjuntor, não. Vamos testar de novo. Exatamente. O disjuntor estava desligado porque eu ainda ia fazer a conexão ali com os conectores torsão. Então, agora sim, vamos ligar a água, abrir a água. Ok? E vamos aumentar aos poucos. Com essa resistência blindada, o aquecimento não é instantâneo, como na resistência que fica em contato com a água. Olha, ela aqui, para mim, já está pelando. Vamos botar no laranja. Já está muito quente. Muito quente ainda. Olha, saindo do verde para o amarelo, já está um anho super agradável. Super agradável. Ok? Vai lhe proporcionar economia. Água filtrada. Resíduos, calcários, cloro. Fica tudo ali no filtro. Daqui a seis meses, um anel, desatarraixo ali e coloco um refil novo. Muito bom, hein? Super silenciosa. Olha, que banho agradável. Deixa eu chamar a patroa. Misericórdia, deixa o seu like. E aí E aí E aí E aí E aí